Passou a ponte no cor do carro, cantou doído Lembrei dos meus preto véio, suspirei Compadecido Daqui no alto, tá longe, o lançante é bem comprido A minha goiada é ruim, mas eu sou carreiro Sabido Firmei os quatro de trás, tocando bem sentido E repetindo sem cessar Entra ladrão, vem bandido Entra ladrão, vem bandido Lembrando dos preto véio Que tanto gosto me dava Um lançante como esse Com eles eu nem ligava Agora que apertado vendo a hora que parava Entra ladrão, vem bandido Entra ladrão, vem bandido De repetido Não cessava Entra ladrão, vem bandido Entra ladrão, vem bandido Entra ladrão, vem bandido